Outra bolacha Já tem folha de março, agora chega Há dez mulheres para cada um no Rio de Janeiro A nega é minha, ninguém tá se eu vi primeiro A nega é minha, ninguém tá se eu vi primeiro A nega é minha, ninguém tá se eu vi primeiro A nega é minha, ninguém tá se eu vi primeiro Quando ela estava naquela vida, Iba, que passe a gosto Não havia nenhuma luz que ela querendo olhar pro seu gosto Hoje ela anda bonita e vive no meu barracão Um, dois, três, fica assim de gavião Oi, meu barracão, fica assim de gavião Vou dar bolacha em quem mexeu com a minha nega Já tem folha de março, agora chega Há dez mulheres para cada um no Rio de Janeiro A nega é minha, ninguém tá se eu vi primeiro Oi, a nega é minha, ninguém tá se eu vi primeiro A nega é minha, ninguém tá se eu vi primeiro Oi, a nega é minha, ninguém tá se eu vi primeiro Quando ela estava naquela vida, Iba, que passe a gosto Não havia nenhuma luz que ela querendo olhar pro seu rosto Hoje ela anda bonita e vive no meu barracão Um, dois, três, fica assim de gavião Meu barracão, fica assim de gavião Um, dois, três, fica assim de gavião Fica assim de gavião Um, dois, três, fica assim de gavião Oh, minha barra, fica assim de gavião Um, dois, três, fica assim de gavião